E aí pessoal do canal, beleza? Beleza! Hoje eu vou ensinar o Gustavo de acessar o carro aqui nos Estados Unidos. Vamos lá, Guto! Primeiro eu já fui colocar 30 dólares ali no caixa. E você tem que formar a bomba que você está. Aqui no caso é a bomba 10. Então, 30 dólares na bomba 10. Ele liberou aqui a quantidade aqui, ó. Na bomba. E agora nós vamos abastecer, tá bom? Vamos lá. Abre aí, Guto. Beleza. Agora vai. Não, pega aqui primeiro. Vai. Coloca. Beleza. Agora você escolhe a regular. Como o carro é alugado, não precisa ser trocando a mais cara. Aperta o botão da regular ali, que é a mais baratinha. É isso. Prontinho. Aí ele vai começar a abastecer, tá vendo? Aperta. Pode apertar que ele vai. Vai. Aê, beleza. Pronto. O Gustavo acabou, ó. Já deu os 30 reais que eu pedi pra eu colocar lá dentro. Ok? Agora é só tirar, Guto. E colocar no lugar de volta. Aê, solta. Beleza. Fechou aqui o tanque, ó. Tá feito. Pronto. E aí, Gu? Nós estamos comendo onde hoje? Pampono Beach. E aí, Gu? O que que você tá fazendo aqui? Então, hoje a gente vai provar um Wendt's. Pra ver se é gostoso, que nem o Five Guys, né? Ah, essa aqui, gente, ó. O Wendt's. E a lemonada, Gu? Como é que é? É boa? Ah, eu achei melhor do que a das outras que ele provou, né? Eu acho que a gente é melhor. E aí, Gu? O que que você tem me dizer? Five Guys ou Wendt's? Eu acho que é o Five Guys. Beleza. Eu acho que é o Five Guys. Eu acho que é o Five Guys. Eu acho que é o Five Guys.